Olá, você que está acompanhando aqui o programa da Comunidade, são 11 horas e 10 minutinhos, não se esqueça que você pode participar pelos nossos telefones 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, é 991-53-7950. Pode passar, mano, passa que está aqui, olha a câmera, câmera está aqui, isso, vai, puxa um pouco o bolo para a capa direita, pronto, vai, Darcinete, isso, obrigada. Quem está em casa na família da Darcinete, pode ligar para participar também do nosso Agora Premiado, porque a Alisson, não, olha, vai cair, olha, meu Deus do céu, põe lá na mesa, meu filho, ali naquela mesa de vidro ali atrás, isso, estamos ao vivo no programa da Comunidade, nesse momento, nós estamos organizando as meninas do Sazon, porque Darcinete mandou uma super foto caprichada e ela agora vai levar a cesta dela. Aê, não, olha, faz o seguinte, vem um pouquinho mais para cá as duas, deixa em pé esse negócio para não ficar esse bolo, né, porque a gente está ao vivo o programa, né. Pronto, ok, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, você me pode ligar e participar conosco pelos nossos telefones, esses dois telefones são para você fazer denúncia. Nós temos o WhatsApp também, 991537959. Eu ensinei para você como é que você manda aí o seu vídeo, né, manda o vídeo com recado, manda o vídeo com beijo, manda o vídeo do jeito que você quiser, porque a gente mostra aqui aquele vídeo pedindo aquele beijo, dando aquele recado, fazendo aniversário, né, dando parabéns, fica à vontade, porque o nosso WhatsApp é esse meio de contato que a gente tem com você direto aqui para participar do nosso programa, tá bom? 991537959. Posso ir? Ah, enche a tela aí com a foto. Olha aí, olha. Isso é um frango, é, minha filha? Fale aqui no microfone. Dá-se, Nete, você é? Posso. Ah, Rossi. Rossi? Rosa. Olha só, isso é um frango assado, né, minha filha? É, é um frango assado. Daqueles caprichados, né? Quantas pessoas comeram esse frango aí? É, nesse dia era o dia do meu aniversário. Mentira, que dia foi? Foi dia 4 de janeiro, quando ela enviou a foto. A Rose. É a Rosa, falou, cunhada, bora enviar, quem sabe você não ganha a cesta. Ela disse, será? Ela disse, bora, quem sabe? Já pensou? Foi o dia do meu aniversário. Foi o dia 4 de janeiro. Já 4 de janeiro. Puxa o parabéns aí, Gesiel, que a gente vai mandar para ela dar parabéns aqui, para dar cinete. Aí, quando vocês ligaram, eu fico, sério, a cunhada, tu ganhou. Aí, eu disse, sério, que legal. Mas, pô, um presente. Rosa é uma cunhada e tanto, né, Rosa? Passa o microfone aí para a Rosa, rapidinho. Rosa, tu também cozinha, Rosa? Cozinho. Já mandou alguma foto do Sazô? Ainda não. Olha aí. Foi a primeira foto que a gente enviou, foi a dela. E nesse mês de janeiro, vai ter no fim do mês um micro-ondas. Vocês têm micro-ondas em casa? É, eu, no caso, eu já tenho, mas ela não tem, ela pode ganhar de novo. Tu tem, não, tu que tem. Olha aí, ela já está concorrendo também ao micro-ondas no fim do mês de janeiro. Quer ganhar, tem que mandar, quanto mais foto mandar, melhor. A gente vai enviar assim. Então, faz aquele prato e tudo, com frango, com carne, com salada, bem colorido, bem bonito. Junta a família toda, porque quanto mais foto tiver, mais colorida e mais trabalhada, maior isso é a chance de ganhar. Viu, da Cinete? Tá bom? Rosa, participa também. A gente trabalha com isso, com comida. A gente trabalha, é, eu trabalho com comida. Vamos fazer um jabá, dar o telefone para contar. Só que nesse dia, só era para a família. Eu estava trabalhando e fiz esse jantar com os produtos Sazon e mandamos. Mas você faz marmita para vender, é isso? Não, no momento, eu estou com o projeto de botar o meu restaurante, o meu trabalho é com uma banquinha. Tem uma banquinha? É, tem uma banquinha lá na Zona Leste. Onde é a banquinha? Lá na Zona Leste, em frente à churrascaria Paraíba. Lá na Zona Leste? É, lá na Zona Leste. Em frente à churrascaria Paraíba. Falar nisso, eu posso mandar um beijo para o meu cunhado Paraíba, que me cedeu espaço para mim trabalhar, tá? Manda um beijo para o cunhado Paraíba. É, meu cunhado Paraíba. Um beijo, peixinho, coração explodido para o cunhado Paraíba. Vem o pouquinho mais para a Rosa. Manda um beijão para o meu filho. A Rosa, vem para a Rosa, um pouquinho mais para cá. Isso aí, fica aí. É, o meu filho que está assistindo em casa. Como é o nome do teu filho? A Railan. Railan? É, ele não faz teu programa. É, um grande beijo para o Railan. E o meu esposo, senão ele não vai gostar Se eu mandar um beijo para ele. Como é o nome do esposo? É, Eliseu. Eliseu. Eu mando um beijo para Eliseu aqui no Nuno Ruiz, aqui na Nuno 3 mesmo. Eliseu, meu filho, Railan, todo mundo que está em casa. Um beijo para o seu esposo. Eu estou ainda assistindo o seu programa em Labria. Em Labria tem, nós temos família em Labria, estão assistindo você lá também. Quero um beijo seu, eles mandaram eu falar, vou mandar um beijo para ele ir lá. Vou mandar um beijo para todo mundo em Labria aqui, todo mundo que está assistindo, a família da Dacinet, que está assistindo a gente em Labria. Todo mundo tem mais alguma coisa, Dacinet? O horário é teu, fica à vontade, tá? O horário da banca funciona que horas? É à noite. De que horas até que horas? É, eu começo a montar, às 5 horas da tarde, vai até às 11 da noite, que eu trabalho com janta lá. Serve prato feito e tudo? Marmita também, marmita. Tem salgadinho? Eu trabalho com refrigerante, 3 tipos, 5 tipos de pratos, comida. Tem churrasco? Tem churrasco, é churrasco, é churrasco. Ah, é, o que o Cris acabou de me dizer que é tipo um churrasquinho, né? Só que é uma comida, um paladar bem, bem legal, maionese, farofa, macarrão, mas estou com projeto, se Deus quiser botar no restaurante. Olha, porque se a banca está dando certo, está todo mundo comprando, tem que fazer o restaurante mesmo, viu? Porque todo mundo fala assim, tu tem talento, tu tem talento, e tipo assim, eu nem imaginava que a decoração foi da minha cabeça, eu falei, vou decorar em modelo de Vitória Régia, se você não sabe, esse verdinho eu decorei em modelo de Vitória Régia, decoração do frango. Vitória Régia? Vitória Régia, a Vitória Régia, ela não é uma bem verdinha, toda... É, é, com rosinha dentro, né? É. Olha, é o desenho da Vitória Régia. Agora, ó, é um exercício de criatividade. É, olha, gente, vale nada. O Ivan Nascimento está dizendo que tem que trazer uma comida para a gente experimentar aqui. Ah, tem? Eu trago. Mas ele pode comer frango, o diretor, o diretor já vai entrar de novo na edição do mais saudável, do Manaus mais saudável. Mas eu trabalho com carne também, eu trabalho com costela, eu trabalho com... Comida light, assim, fit, salada, com franguinho? Salada com tudo, eu trabalho com salada, com maionese, com carne, 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 carne. Dá teu telefone para contato aí. É, 92... 92-46-76-22. No meu WhatsApp é 86-44-77. 9-8-6-44... É, 86 do meu WhatsApp. É, 86-44... Tá pequeno negócio. Isso, 77. Não, 86-44-77. É 92... É 92-86-44-77. No meu WhatsApp. Ah, acho que está faltando dois números nesse WhatsApp. Não, é 92... Ah, 92... É, 92-86-44-77. Ah, 92-86-44-77. É o WhatsApp dela. É isso. Para quem quer encomendar a comida aí, tá? E para poder facilitar a tua comida e dar aquela caprichada, aquele hack to play na tua comida com kit, com vários produtos Sazon. Com certeza. Tem os 11 temperos Sazon, tem o vidro de azeite, tem produtos aginomoto, salzinho para fazer um churrasco, completinho. Tá bom? Tá bom, Dacinete? Tá bom. Agora manda a foto para... E o segredo, quer que eu diga o segredo? Diga o segredo. Para você ganhar... Qual é o segredo? É amor e produto Sazon. Olha aí o segredo, amor e produto Sazon. Presta atenção, viu, Bira? Viu, para você ganhar. Mande. Amor, produto Sazon. Pronto. Já fez também o nosso chamado Sazon aqui. Rose, muito obrigada. Já fez comercial para a gente. Obrigada, viu? Querida, você é muito linda. Muito obrigada. Sabe que a gente dá um remédio para as pessoas acharem a gente bonita quando eles chegam aqui, viu, né, gente? Obrigada, viu, Rose? Pessoal cheiroso, né, menina? Não esquece teu relógio não, tá? Leva, peraí, não sai ainda não. Fica aqui, ó. Segura aqui essa cesta aqui, ó. Pronto, aqui está a cesta que eu botei bem na frente agora, né? Pega a cesta aí. Fica bonita com a cesta aí que eu vou para ali, tá? Aí o Alice está ali para poder te pegar. Beijo, meninas. Olha só, gente, você que está aí do outro lado, a gente já faz... A gente faz jabá aqui no programa. Cozinham jabá, fritam jabá, come jabá com macaxeira. É isso que a gente faz. 11 horas e 19 minutinhos. Olha só, gente, na semana passada, segunda-feira, o início da semana começou difícil. 100% da frota de ônibus foi paralisada na última segunda-feira e os rodoviários tiveram que sentar para conversar com o prefeito. Essa conversa que ficou aí nessa expectativa durante toda a semana, já que ontem o presidente do sindicato dos rodoviários disse que ia ser preso, mas que iria de novo paralisar a frota toda na segunda-feira. Não ia ter aquele negócio de 30% não. A paralisação ia ser de 100%. Várias conversas foram mantidas aí em negociação com a prefeitura e Sinetran, rodoviários resolveram não paralisar mais. Mas o custo disso, né, o custo disso é que provavelmente a tarifa vai aumentar. Não tem mais indicativo de greve. A greve que foi aí ameaçada para 100% não tem mais na segunda-feira. Então foi um acordo que foi sentado ali, conversado com Sinetran, rodoviários e prefeitura e o indicativo de greve foi suspenso, mas a tarifa pode aumentar. Vamos acompanhar a aumentagem. Vai aumentar, o diretor está dizendo, vai aumentar. Só não sabe ainda quanto que vai chegar essa tarifa, mas que vai aumentar, vai. Vamos acompanhar aqui na tela? Aquele velho problema da demora dos ônibus parece não ter fim aqui na capital. Nas ruas, a situação está na boca de quem precisa do transporte público. É horrível, é horrível, esse negócio de ônibus é horrível. Não tem como fugir da superlotação. E o sacrifício fica ainda maior para quem tem problemas na visão. A nossa, ela é deficiente visual, só que ela é total e a minha deficiência é visual, só que é parcial, né. Para nós é difícil. Além disso, um outro problema que tem assombrado quem pega ônibus na cidade é o aumento da passagem. A gente está vivendo um momento de crise, né, e tem tanta gente desempregada. Eu não acho, eu não acho justo, né. Porque vai sair do nosso bolso, né. Nós trabalhadores, avulso, pagam passagem do nosso bolso. A Prefeitura de Manaus já confirmou o reajuste da passagem de ônibus, mas ainda não definiu o novo valor. O Sinetran e a Prefeitura alegam que o reajuste é necessário, já que o valor da passagem estaria defasado desde 2014. Hoje a passagem de ônibus custa 3 reais. As principais exigências da Prefeitura para aceitar o aumento foi que a passagem para estudantes continue 1,50 reais e que as empresas troquem a frota dos ônibus. Todos os dias, 800 mil usuários dependem do transporte público aqui na capital. Então nós estamos já definindo que esse ano nós não teremos mais paralisação no sistema e esse ano nós não teremos o aumento da tarifa para os estudantes na cidade de Manaus. Esse será o ponto de partida para que a gente busque agora o reajuste na tarifa, mas que seja um reajuste que impacte o menor possível na sociedade manauara. Hoje o Sindicato dos Rodoviários se reuniu com o Sinetran e a Prefeitura. E a greve, prevista para segunda-feira, por enquanto está suspensa. Eles entraram em um acordo em relação aos pedidos da categoria. Em relação a greve, não deve ter greve nos próximos dias, até porque a gente ficou de fechar, sei lá, esse acordo com o próprio prefeito na quinta-feira. E também temos que chamar uma assembleia com a categoria para decidirmos se a gente aceita uma proposta da Prefeitura e das empresas ou não. Conseguimos realizar um acordo, um acordo que foi difícil, porque cada sindicato tem o seu interesse, tem os seus dados, tem os seus levantamentos, tem os seus números, tem as suas propostas. E nós conseguimos equacionar todos esses interesses. Os valores do acordo não foram divulgados à imprensa, que deve ser definido na quinta-feira, após a chegada do prefeito Arthur Neto, que está na Colômbia. Ele foi conhecer o sistema de transporte BRT de Medellín. Olha só, vamos lá. A passagem de ônibus hoje custa R$ 3,00 com o subsídio, com o subsídio da Prefeitura e do Governo do Estado. A previsão é que esse valor suba para R$ 3,70, não foi isso, Ivan, que você me falou ainda há pouco? R$ 3,75, resta saber, e é isso aí que não foi divulgado para a imprensa, não foi discutido e não foi demonstrado para a gente. Desses R$ 3,75, todo ele vai ser repassado para a população. A população vai pagar R$ 3,75 e mais o subsídio, subsídio que vai ficar sendo pago pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, ou a população vai pagar R$ 3,75 e não tem mais subsídio da Prefeitura e do Governo. Nós batemos muito nisso aqui, nós discutimos muito isso aqui, falando com você que está aí do outro lado, que esses R$ 3,00 são os R$ 3,00 passados para o usuário, mas que esse valor não é o valor integral. Desse valor ainda tem um plus que é pago e é dividido pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. O fato é que a gente ouviu aí o prefeito em exercício, o Marcos Rota, que é o vice-prefeito e está atuando como prefeito em exercício, dizendo que todos os sindicatos, e quando ele fala todos os sindicatos, ele está se referindo ao Sinetran e ao sindicato dos rodoviários. O Sinetran é o sindicato patronal, é o sindicato dos empresários e o sindicato dos rodoviários é o sindicato de quem é cobrador, de quem é motorista e quem trabalha diretamente ali dirigindo os carros e cobrando e fazendo a cobrança das passagens. O vice-prefeito, Marcos Rota, disse o seguinte, nós não podemos publicar quais são os números do acordo e todos os dois sindicatos apresentam números. Independente do sindicato do Sinetran apresentar números ou não, a lei tem que ser cumprida. Ou eu estou enganada? A lei não tem que ser cumprida? E quando eu falo da lei, eu estou me referindo aos dissídios. Dissídio coletivo, que são determinações, discussões legais com o Tribunal Regional do Trabalho, determinando o aumento salarial. O dissídio tem que ser cumprido. Independente de se ter ou não a responsabilidade de quem vai pagar, de como é que vai pagar. O empresário tem que pagar. É o que determina a lei, a lei tem que ser cumprida. É assim que funciona. Então, como se vai chegar até o pagamento desse dissídio, é que vai ser uma celema que vai ter que ser resolvida, junto com o sindicato empregado, o sindicato dos empregados, o sindicato patronal e o sindicato dos rodoviários. Quando o prefeito Arthur Neto chegar, é que a gente vai ter ali um desfecho para esse acordo. Porque por várias vezes o prefeito já disse, inclusive disse aqui nessa cadeira que você viu ali as imagens, e a gente mostrou para você que ano passado, pelo menos, ele ia ser preso, mas não ia aumentar a passagem. Ele ia ser preso, mas não ia aumentar a passagem. Mas agora a situação é outra. Nós estamos entrando num novo ano. Nós precisamos ver como é que vai ficar a situação do transporte coletivo. E aí você sabe aí que a gente vai trazer para você aí como é que vai ser esse acordo todo. principalmente com relação aos usuários. Porque nessa história toda, quem fica no prejuízo aí, né, e quem tem aí toda essa dificuldade é o usuário. Porque tem muito usuário que está desempregado, isso é uma coisa que também precisa ser discutida. Tem muito usuário que está procurando emprego e como é que vai pagar essa passagem de ônibus. Isso foi uma coisa que também foi batida pelo prefeito Arthur Neto, aqui em conversa, por várias vezes aqui no programa da comunidade. Então a gente precisa saber realmente qual vai ser o posicionamento dele nessa história toda. Nós sabíamos do posicionamento dele em 2016. Óbvio, tudo muda. 2017 é um novo ano, com novos problemas, com novas dificuldades e com novas leis para serem cumpridas. Então a gente precisa esperar o prefeito chegar para ver como é que ele vai se posicionar nisso tudo. 11h27, tem beijo para mandar aí, diretor? Diz para mim de novo qual é o bairro? Lá da Redenção, a Mirela. Milene e Mirela que estão lá na Redenção. Um grande beijo para vocês. Estão acompanhando o programa da comunidade pelo Facebook, trazendo aqui, acompanhando a gente, participando. Muito obrigada pela audiência no Facebook. Um grande beijo para a Mirela e um grande beijo para todo mundo que está acompanhando a gente na Redenção. Olha só, gente, me dá o horário, diretor, 11h27. É isso que está aqui, diretor? Fred Rocha está lá na Fazendinha. É, ele está na Fazendinha com denúncia de comunidade. Parece que a gente foi lá um ano atrás, um ano depois, os problemas perduram. Sabe aquela história que a gente diz que a gente é carne de pescoço? Sabe que fica no encalço ali, mordendo o calcanhar até resolver o problema? Fred Rocha está na Fazendinha agora para ver qual é a denúncia da comunidade. Ele vai entrar rapidinho com a gente para já mostrar para a gente um preâmbulo ali, um início do que está acontecendo lá. E para, principalmente, a gente ver que um ano depois parece que nada foi resolvido. Bom dia, Fred. Fred, é contigo. Boa tarde. Muito bom dia, Márcia. Bom dia a vocês que estão ligados no programa agora. Nós voltamos a este local que você acabou de citar aqui no Fazendinha. Aqui é a divisa entre o Fazendinha e o Alfredo Nascimento. Os moradores daqui estão reclamando porque este garapé aqui, quando chove, transborda e nesta época de chuva, piora ainda mais a situação das pessoas que moram aqui nesta área. A prefeitura veio aqui, fez um trabalho apenas complementar nesta área, mas não finalizou como as pessoas daqui do bairro gostariam que tivesse sido feito. E aí, toda vez que chove, é aquela dor de cabeça para as pessoas que moram aqui nesta área. Daqui a pouco a gente vai voltar e mostrar o drama das pessoas de que moram aqui, né, na beira deste garapé. O mato está alto, também a situação da rua é bastante precária, viu? Daqui a pouco os moradores vão poder falar, reivindicar. Aí a gente vai poder, de fato, mostrar mais uma vez a situação para vocês que estão em casa e também vamos esperar dessa vez o que a prefeitura vai fazer para essas pessoas que moram aqui nesta área que fica na zona norte da capital. Daqui a pouco a gente volta mais uma vez para contar esses detalhes, falar um pouco desses problemas aqui no Fazendinha. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. A gente está acompanhando imagens do Fazendinha. O que é isso, diretor? Esses meninos aprontam cada uma, olha. É um lego que está ali, é? Olha, a gente está trazendo para você aí a denúncia da comunidade que hoje vem lá do Fazendinha. Há um ano, nós fomos até a comunidade Fazendinha para justamente ver a situação. Gente, isso aqui não é uma área rural, não. E essa cena que você está vendo aí não é lá no ramal fulano, na estrada, na BR, na AM, não. É aqui na cidade. É na cidade. E a gente vai trazer para você a denúncia da comunidade, principalmente mostrando a dificuldade que esses moradores da comunidade do Fazendinha passam diariamente. Não tem infraestrutura, não tem urbanização, a gente vê que não tem asfalto e eles sofrem com problemas de alagamentos também. É destaque da comunidade que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você. Mas agora, 11 horas e 30 minutos. Vamos lá para a dica, que eu tenho dica para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Fica ligado aí, hein? Dica show e dica comigo. Vem cá, vem. Vamos lá, gente, porque ninguém merece gordura localizada, né? Dê adeus à gordura localizada com o Imecap Redutor de medidas. Veja o depoimento de quem usa o Imecap Redutor. Ah, eu estava muito incomodada com a minha barriga. Mesmo fazendo atividade física e comendo de forma saudável, os pneuzinhos não saiam daqui. Até que uma colega me falou do Imecap Redutor. Aí passei a tomar as cápsulas, usar o creme. Agora sim. Agora eu estou feliz com a minha barriguinha e continuo usando o Imecap Redutor. Viu só? Imecap Redutor de medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de medidas age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou se não é verão para reduzir aquela barriguinha ou aquele pneuzinho, né? Use você também Imecap Redutor de medidas. Imecap Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Farmabem. E olha só, ao chegar à farmácia, exige Imecap Redutor de medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 31 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha, Cris, tu não me irrita, Cris. Cris, já deu. Deu, deu por hoje. Deu, porque eu já enfrentei muito problema lá na minha casa, por causa desse negócio, essas fotinhas que vocês ficam colocando aqui. E não tem verão lá em casa, não. Só tem Imecap Redutor. Verão, não. 11 horas e 32 minutos, eu quero mandar um beijo para a Sunogueira. Nidiane, Lidiane, Nidiane Macedo e Everaldo Pereira. Um grande beijo. Também estão acompanhando a gente pelo Facebook. Qual é o bairro, diretores? Disseram o bairro. Digam o bairro para eu poder mandar um beijo para todos vocês que estão nesses bairros da Zona Norte da gente, Zona Leste, Zona Sul e tudo isso. 11 horas e 32 minutos, a gente tem vídeo. Tem vídeo do WhatsApp. Aprenderam direitinho como eu ensinei. E a gente vai para o intervalo com o vídeo mandado pelo WhatsApp pelos nossos telespectadores. Dá uma olhada aí, olha aí. É lindo assistir. Mandaram um abraço para a Vó Maria. A Vó Maria Moromet. Valeu. Um beijo, Vó Maria. A gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí, não.